Gente, Igor Camargo, filho da Zilu, xingou a própria mãe, a Zilu, de imprestável. Olha, gente, Igor Camargo disse que a mãe dele é imprestável, porque não olhou ele quando ele era pequeno, foi criado com a babá e hoje está querendo ter o filho que conversa com ela, que vai na casa dela, né? E ele disse também, gente, tem uma mágoa muito grande da Zilu, da mãe dele, porque ela não criou ele, criou as meninas e ele foi criado com a babá praticamente, né, gente? E aí ele xingou ela de imprestável, né? E ele disse que ama a Graciela, que ama a amante, né? Tem o maior carinho por ela, gosta dela e o pai dele também, ele disse que ama o pai dele, né? Tudo. E disse que a Zilu nunca fez falta pra ele e nem vai fazer, tá? Gente, é triste, né? É triste, gente, eu tô falando isso pra vocês aqui, sabe? Com a garganta, assim, sabe? Querendo chorar de ver uma situação dessa, gente. Quando você tá pensando que as coisas tá no eixo, gente, olha só o que que essa família camarga pronta, né? Olha só, gente, o que esse cara é capaz de fazer, pra que foi desligar pra ter outro filho, pra passar por isso, né, gente? Não, é complicado, viu?